Você sabia que o seu nome pode ficar bloqueado na Receita Federal? Isso acontece quando o seu CPF fica pendente de regularização, quando por algum motivo você estava obrigado a declarar imposto de renda e não fez dentro do prazo legal, que é todo ano, geralmente no mês de abril ou maio. Para liberar o seu CPF, nós temos que fazer a declaração do imposto de renda, aguardar o processamento, que é cerca de 48 horas, para então o seu CPF ficar liberado. O único detalhe é que tem uma multa. Como você está fazendo a declaração depois do prazo, a Receita vai te cobrar uma multa por você não ter feito a tempo. Se você está nessa situação ou conhece alguém que precisa liberar o CPF, procure um contador, entre em contato comigo, que eu estou inclusive resolvendo o caso de um cliente agora que está passando por essa situação e logo a gente vai regularizar o caso dele. Obrigado. Obrigado.